Olá, caros alunos! Nesta videoaula nós vamos estudar os nematóides. Então, recapitulando um pouquinho, os nematóides fazem parte daquele grupo dos eumintos, né? E os eumintos a gente separou aqui para o estudo de parasitologia entre plateumintos e nemateumintos, ou nematóides, né? São atualmente chamados. No caso dos nematóides, eles serão o foco dessa videoaula. Então, vamos ver algumas características relacionadas a esse grupo. Os nematóides, eles também são conhecidos como vermes cilíndricos. Então, veja bem, a primeira diferença entre nematóide e plateuminto é essa característica. Os plateumintos eram vermes achatados, né? Dorso-ventralmente achatados. Já no caso dos nematóides, eles são vermes cilíndricos. Além disso, os nematóides, eles têm uma amplitude de vida de ambientes onde eles vivem muito maior. Eles vivem tanto em ambientes aquáticos, ambientes úmidos, no solo, né? Ambientes terrestres, no caso. Então, eles estão amplamente distribuídos aí pelo nosso planeta. Outras características dos nematóides, eles apresentam sexo separado. Eles têm um ciclo biológico, um ciclo de vida separado em mudas, né? Elas vão se alternando em estágios de desenvolvimento até chegar na forma adulta. Isso também é uma característica que já vai afastando, né? Já vai diferenciando um pouquinho esse grupo dos plateuminos. Então, falando já dessas questões das mudas dos nematóides, uma informação importante é que uma das fases de muda a gente chama de larva 3, que é a fase 3, digamos assim, desses estágios de mudas dos nematóides. Essa larva 3 é a forma infectante da grande maioria dos agentes etiológicos desse filo. Então, isso é uma característica importante pelo fato que essa larva 3, ela só vai conseguir chegar à sua fase adulta se ela encontrar um novo hospedeiro. Então, essa é uma característica importante também de se anotar referente aos nematóides. Sabendo essas características dos nematóides, a gente pode estudar um pouquinho as doenças causadas por alguns indivíduos. Nós temos, por exemplo, o necator americanus, o ancilostomas do adenalis, que são agentes etiológicos de doenças muito correlatas, né? Ou, no caso, o amarelão e a necatoriose. Essas doenças, elas são representadas pela presença do verme adulto, de ambas as espécies, no intestino delgado do seu hospedeiro, no caso, o ser humano, e isso vem a causar sérias consequências por conta da agressão desse verme nesse órgão. E aí, o indivíduo começa a ficar com a pele pálida, amarela, por isso, no caso, o amarelão, né? Hemorragias, né? Fezes sanguinolentas por conta da presença e da ação desse parasita no intestino delgado. Um outro representante seria o enteróbio vermiculare. O enteróbio vermiculare está relacionado com a doença denominada oxiorose. Como que funciona essa doença? Basicamente, a presença do verme adulto no intestino grosso do seu hospedeiro. Isso ocorre, muitas vezes, com maior frequência em crianças. E a capacidade desse verme imigrado do intestino grosso para o reto até o ânus, ele causa uma certa irritação, uma coceira, muitas vezes, noturna, nesses indivíduos contaminados. Então, esses são alguns exemplos de doenças. Nós temos também a elefantíase, que é causada também por um nematóide, que é transmitida, existe um vetor desse agente etiológico, que é um mosquito do gênero Culex, e através da transmissão do parasita por esse mosquito, o ser humano pode ser contaminado. Esse agente etiológico, ele causa a doença denominada elefantíase. Por que elefantíase? Porque as pessoas contaminadas com esse verme, ela pode vir a ter obstrução de vasos linfáticos, e por conta disso, complicações como, por exemplo, o inchaço das pernas da pessoa, dos pés da pessoa, vão caracterizando como, vão ficando com um aspecto de pata de elefante, vamos dizer assim. Isso, por conta disso, a doença é denominada como elefantíase. Por fim, entre as doenças causadas por nematóides, nós temos a Ascaris lumbricoides, que causa a lombriga, a famosa lombriga. Vamos dar uma olhadinha no ciclo biológico da Ascaris lumbricoides, e a gente consegue fazer algumas associações com as outras doenças. O Ascaris lumbricoides é o verme mais relatado causador de doenças em seres humanos. Aproximadamente cerca de 30% da população mundial pode estar contaminada, ou está contaminada com esse verme. Principalmente de crianças, é uma doença muito relacionada com as idades iniciais. Esse verme é um verme que é favorecido por um clima quente e condições inadequadas de saneamento básico, sanitárias. Além disso, as fêmeas têm uma alta capacidade de produção de ovos, aproximadamente cerca de 200 mil ovos no seu período de vida. Então, esses ovos podem contaminar variados ambientes, muito porque também esses ovos têm uma alta capacidade de resistir a condições diversas, ficando, permanecendo num determinado ambiente por muito tempo. Então, todas essas características aí explicam o porquê que esse verme, e no caso a lombriga, é uma doença muito disseminada na população mundial. Vamos dar uma olhadinha agora em alguns aspectos morfológicos desse verme, porque ele é caracterizado por um aparelho bucal bem desenvolvido, que ajuda o verme a se fixar na parede intestinal do seu hospedeiro, no caso do ser humano, e além do que, existem algumas diferenças morfológicas entre machos e fêmeas. No caso, a Ascaris lumbricoides, que causa a doença denominada lombriga ou Ascaridíase, ela é representada por macho e por fêmea, então existe um dimorfismo sexual. O macho, ele tem aproximadamente de 20 a 30 centímetros de comprimento, a cauda, ela é encurvada, ventralmente. Já a fêmea, ela é bem maior que o macho, de 30 a 40 centímetros, e a sua cauda é afilada, ela não tem essa encurvatura que o macho apresenta. Então, já morfologicamente é possível distinguir um macho de uma fêmea. Ambos os sexos apresentam um vestíbulo bucal, com três lábios muito fortes. Essa região é importante para o parasito se aderir à mucosa intestinal do hospedeiro. Já no caso dos ovos, eles são formados após a cópula entre o indivíduo macho e fêmea, e apresentam a cor castanha, como mostrado aqui na figura. E é essa cápsula espessa que promove, que capacita esses ovos em se manter muito tempo em um ambiente não favorável. Nessa figura também é possível observar os ovos férteis dos inférteis. Os ovos férteis apresentam esse formato esférico, diferentemente dos inférteis, que não apresentam essa forma, elas apresentam uma forma mais achatada ou mesmo irregular. É a partir desses ovos que ocorre a liberação da larva de áscarice. E essa liberação dessa larva ocorre no solo. A larva passa por estádios, por mudas, como nós tínhamos comentado anteriormente, que é característico dos nematóides, de larva 1 para larva 2 até larva 3. A larva 3 é a forma infectante. E quando ela consegue infectar um hospedeiro, no caso o ser humano, ela pode se desenvolver na larva 4, larva 5, que é a fase adulta. E assim, dessa forma, ocorre a reprodução sexuada. Aí vem a grande pergunta, né, como se contaminar por áscarice lumbricoides? Basicamente pela ingestão de água e alimentos contaminados com ovos, que apresentam a larva no estádio 3, né, larva 3 do áscarice lumbricoides. Então a ingestão desses ovos pode acarretar na doença que a gente denomina como lombriga, né. Então vamos dar uma olhadinha como que é o ciclo completo, né, da áscarice lumbricoides. Lembrando que é um ciclo monoxênico, ou seja, é um ciclo que só precisa de um hospedeiro, que no caso é o ser humano, que é o hospedeiro definitivo. Então inicialmente ocorre a ingestão, para ocorrer a contaminação do ser humano, tem que ocorrer a ingestão de ovos larvados, né, e essa larva tem que estar no estádio 3, larva 3, que é representada como L3, junto a água e alimentos. Ela é a forma infectante. No estômago, a larva, ela eclode no ovo, do ovo, por conta do suco gástrico e migra para o intestino delgado. Nesse local, ela atravessa a parede intestinal e cai na corrente sanguínea, chegando aos pulmões e sofrendo uma nova muda, se transformando numa larva de estádio 4, a gente chama de L4. Essa larva 4, ela migra até a faringe, a qual ela pode ter dois caminhos, ou ela pode ser deglutida pelo hospedeiro, ou ela pode ser expelida. Se ela for deglutida, ela chega até o intestino delgado e sofre uma nova transformação, uma nova muda, que a gente chama de larva 5, L5, como representado aqui na figura. Essa larva 5, ela é a fase adulta da Ascaris. Nessa fase, a maturidade sexual é alcançada, e nesse caso, machos e fêmeas vão copular, produzindo ovos, milhares de ovos, que são eliminados junto às fezes do hospedeiro. E aí, no caso, esses ovos, quando alcançam o solo, eles estão no estágio 1, larva 1 do desenvolvimento, e com condições favoráveis, se desenvolvem, se transformam em larva 2, chegando à larva 3 novamente, que é a forma infectante, que pode infectar um novo hospedeiro. Então, como vimos, o Ascaris, ele migra por várias regiões do corpo do seu hospedeiro, né? Intestino, região do pulmão. Por conta disso, os sintomas são relacionados a essa capacidade de migração desse verme no corpo do hospedeiro. Então, por conta da migração do verme no corpo do hospedeiro, existe uma fase pulmonar e uma fase intestinal. No caso da fase pulmonar, a pessoa pode apresentar alguns sintomas, como falta de ar, dores, febre, uma peneumunite, simplesmente pela presença desse verme na região do pulmão. Já a fase intestinal, que é caracterizada pela presença e fixação da larva 5, né, machos e fêmeas ali na região do intestino delgado, causam vários sintomas, dor abdominal, sangramento, fezes com sangramento, por conta da fixação com aquele aparelho bucal, né, desenvolvido desse verme na parede do intestino, isso causa sangramento. O verme, ele vai ingerindo sangue muitas vezes do seu hospedeiro, a pessoa vai, pode, por conta disso pode causar uma anemia no hospedeiro. Então, são algumas características relacionadas à fase intestinal. Pode também ocorrer uma grande proliferação desse verme no intestino e isso obstruir o intestino. Isso é caracterizado mais ou menos acima de 100 indivíduos, 100 vermes, acima de 100 vermes pode causar uma obstrução intestinal e causar sérias consequências no hospedeiro. Por conta dessa obstrução intestinal que pode ocorrer em alguns hospedeiros, a única forma de retirar muitas vezes esses parasitas é uma intervenção cirúrgica, por conta dessa carga parasitária muito elevada. A questão do diagnóstico dessa doença está relacionada com a presença de ovos larvados nas fezes do hospedeiro. Essa é a principal forma de diagnóstico. Obviamente que também a presença das larvas no intestino do hospedeiro, no caso da obstrução intestinal, também pode ser um diagnóstico complementar e que aí a única forma de tratamento seria a cirurgia. Quando não ocorre-se a obstrução intestinal, medicamentos como o memendazol já são bem eficientes contra esse parasita e o tratamento deve ser estabelecido no hospedeiro. Com medidas profiláticas, temos questões relacionadas à educação sanitária, higiene pessoal, temos questões relacionadas ao tratamento de indivíduos que apresentam esse parasita, para não ser reservatório e contaminar outras pessoas. Então existem todas essas questões aí que devem ser contempladas para diminuir a chance de contaminação com esse verme. Bom pessoal, como eu falei, existem semelhanças no ciclo de vida da lombriga com os demais parasitas nematóides. Essa capacidade desses nematóides em se transformar, em apresentar várias mudas de desenvolvimento, ocorre também nos outros indivíduos relacionados às outras doenças que nós comentamos anteriormente. Um exemplo é o caso da ansilostomose, causada pelo ansilostomas doodenalis. A infecção do indivíduo ocorre também para um ovo com larva 3, muito semelhante da lombriga. Então é um indício que existe essa relação, essa semelhança aí nos ciclos biológicos. Obviamente que a doença em si é caracterizada por outros sintomas e tal, mas muitas semelhanças estão relacionadas e isso facilita o estudo de vocês das outras doenças, ok? Então pessoal, eu espero que essas informações iniciais sobre os nematóides, o entendimento do ciclo do Ascaris Lumbricoides, auxilie nos estudos avançados das outras doenças caracterizadas pelos nematóides, ok? Então bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho